Nós vamos conjugar verbos na primeira pessoa com um rapaz que depois de 25 anos como trompetista assume a direção artística da Orquesta Sinfônica de Porto Alegre. Comigo, Evandro Maté. Talvez o diferencial agora nessa gestão é que eu tenho muita experiência de formatação de projetos, que eu já trabalho há muitos anos com isso. Eu estruturei o curso de gestão na própria universidade. Eu fui para os Estados Unidos da trompete, eu fui para a França fazer especialização. Toquei por muitos anos como primeiro trompete também da Orquesta Sinfônica de Porto Alegre, mas sempre com o objetivo de algum dia fazer a regência. Primeira pessoa, quinta-feira, 10 horas da noite, com reprise no domingo.